Hoje vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Quero o beijo da mulata Da morena eu quero Essa paixão que mata Mas se der eu pujo Com a loira nas costas Hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o fogo tá perdendo Suor tá descendo Tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta Brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Nesse forrozão Toca sanfoneiro Toca um arrasta pé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca sanfoneiro Toca 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 Chama-me E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Que a moçada gosta E amanheço o dia E amanheço o dia Nesse forrozão Toca sanfoneiro Toca Que a moçada Um arrasta pé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca Sanfoneiro Toca Tocam Chamamé E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer E hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Hoje eu tô do jeito Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Já saí de casa Resolvido Hoje você não escapa Hoje eu bato o jeito Eu viro a mesa Hoje eu vou beber no som Embriagado, alucinado Labusado pelo seu batom Mexe, 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 mole Mexe, 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 mole Mexe, 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 mole Em mim Mexe, 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 mole Mexe, 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 mole Mexe, 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 mole Eu vou dançar agarradinho a noite inteira Pular, dançar, fazer o chão virar poeira Amar seu corpo na quebrada da maré Olhadinha com meus beijos Da cabeça até o pé Mexe, 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 mole Mexe, 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 mole Mexe, 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 voler em mim Mexe, 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 mexe e bolo Mexe, 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 mexe e bolo Mexe, 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 mexe e bolo Eu vou dançar agarradinho a noite inteira Pular, dançar, fazer o chão virar poeira Amar seu corpo na quebrada da maré Olhadinha com meus beijos na cabeça até o pé Mexe, 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 mexe e bolo 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 Mexe, mexe, mexe e bolo Mexe, mexe, mexe e bolo Mexe, 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 mexe Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Só é minha paixão Eu danço em todo cerveja Eu grito em suco na mesa Eu agito a galera Tô louco, pera, loirinha Te olho na boladinha Mas a morena me esfera E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo lidando Fim de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Aqui só tem alegria Eu gosto dessa folia Só é minha paixão Eu danço em todo cerveja Eu grito em suco na mesa Eu agito a galera Tô louco, pera, loirinha Te olho na boladinha Mas a morena me esfera E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom Eu danço em todo cerveja Eu grito em suco na mesa Eu agito a galera Tô louco, pera, loirinha Te olho na boladinha Mas a morena me esfera E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando E o povo todo lidando Mexe, mexe que é bom Mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado Todo mundo apertado Mas mexe, mexe que é bom É possível que você não encontre Num lugar fora de estação Esse amor que você perdeu Esse amor que você perdeu Tantos sonhos que a vida levou Você disse não O lugar é o mesmo de ontem O lugar é o mesmo de ontem Tanta coisa que a vida deixou No teu coração Mas se você quiser voltar Pense que te amo E talvez queira também Voltar para os teus braços E te amar no espaço De amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te chamo E eu quero que você Volte pra mim Eu te amo Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te chamo E eu quero que você Volte pra mim As vezes fico pensando Por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém Gostar tanto de alguém Que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Qual da estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá É só a estrada do amor Que não faz você Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Faixão enquanto tem fogo Queima doce feito mel Fumaça vai desenho Fumaça vai desenhando Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nasce sol e nasce lua Nasce sol e nasce lua Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço Toda estrada que eu conheço Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua